O Côme José Vicente Ezevedo foi uma figura única na história do Brasil. Ele era menino ainda, de 9 para 10 anos, quando o pai faleceu, e ele viu-se à frente da família, porque o irmão mais velho dele já estava estudando no Rio de Janeiro. O Coronel José Vicente foi assassinado quando tinha 40 e poucos anos. E ele, como político, emprestava muito dinheiro. E quando ele faleceu, a dona Angelina, a esposa, dona Angelina Murilo de Ezevedo, passou dificuldades fabulosas, imensas, porque tinha muita propriedade, mas não tinha dinheiro vivo. Ela cuidava dos filhos, da casa, como era habitual, né? Ela se viu atrapalhada, porque com tantas dívidas. Então, ela foi obrigada a fazer costuras e fazer doces com o José Vicente para o menino levar ao mercado. De dia, ele ajudava a mãe a costurar, virando uma novela da máquina de costura, e ajudava na mãe, ia fazer doces, ele ia vender doces, e de manhã cedo ele ia com os escravos para a roça. Então, ele percebeu como era difícil a vida de uma pessoa, um órfão pobre. Mas depois foi se recompondo muito lentamente a fortuna, porque as pessoas honraram os seus débitos e foi se recompondo a fortuna. E depois foi crescendo, foi estudando, estudou em Laurena, depois veio para São Paulo, ficou na casa de um tio, e aí fez a faculdade de Direito, chamava-se Academia de Direito. O José Vicente, então, em 82, formado. Em 83, casou-se. Em 84, ele foi eleito o mais votado deputado. Tanto assim, por ter sido mais votado, ele também presidiu a Assembleia. Aliás, ele tinha a sua profissão, ele era professor. Ele fez concurso para o Ginásio do Estado, foi professor de Geografia e Cosmografia. Quando era criança, né? Ele vinha bastante ao Ipiranga, então, nós sempre moramos no Ipiranga, então, ele ia também lá em casa, nós vinhamos encontrar com ele aqui. Ele foi muito amigo dos netos. Essa foto aqui, debaixo, é a foto das bolas e os diamantes de meus avós. Meu avô, minha avó, eu sou esta. Eu sou esta. Casa grande, boa, trouxe andares. Quer dizer, o andar principal tinha uma escalaria e embaixo era um porão, mas era um porão habitável. A ida lá era sempre assim, uma coisa... Era um momento, assim, muito solene, porque tinha um ritual. A gente entrava, cumprimentava, né? Ia cumprimentar os avós, tomava bens, pedia-se a bênção, né? E os avós abençoavam. Havia a cerimônia do beijamão, né? Santo de devoção, Nossa Senhora Aparecida, São Brasileiro. Em cada quarto tinha um oratório. E tinha um gênio flexório também. Mas o quarto dele, porque depois de chegar muito tarde da noite, ia atrapalhar a vida da minha avó, né? Então, ela tinha o quarto dela e ele tinha o quarto dele. O quarto dele, para entrar, olha, era um... Tava um mapa. Um monte de papel, um monte de livro, não sei o quê, mas não sei o quê. Não era pequeno o quarto dele, mas era... E ninguém entrava lá. Era só ele e a minha mãe que ajudaram, ajudou muito. O José Vicente dava para os netos, até completarem 10 anos, ele mandava uma empregada chamada Maria Angélica ariar umas moedinhas de prata que chamavam as pratinhas. Então, se você fez 5 anos, ele dava 5 moedinhas de prata, bem limpinha, bem aliada. 6 anos era assim, assim por diante. Porque assim era um presente que era uniforme para todos, né? Não era... não havia desigualdade. Em 1935, Pio XI mandou o título de conde para o José Vicente de Azevedo. Eu sei que o Dom Duarte Leopoldo Silva esteve na casa dele. Parece que ele já tinha tido oferecimento de... o título de marquês, mas ele não quis. Depois de algum tempo, o Dom Duarte conseguiu o título de conde e foi levá-lo à casa onde eles moravam, na roda meio do Barão de Limeira, e deu como imposição. O senhor tem que usar o título. Tem que usar. Então, ele passou a usar. O título que ele recebeu é o título do Vaticano. Então, é diferente. E, durante uma viagem do José Vicente de São Paulo para Santos, ele teve uma inspiração. Surgiu a melodia. Viva a Mãe de Deus e Nossa, de Nossa Senhora Aparecida. Em uma dessas viagens. E ele, como não tinha papel para escrever, nas bordas do jornal, foi escrevendo os versos e a melodia que alguém depois tomou nota. Essa é a origem do hino Viva a Mãe de Deus e Nossa. Sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhor Aparecida. O José Vicente, que foi conde, ele tinha duas fixações. Como ele tinha passado dificuldades imensas, imensas na infância, como órfão, ele sempre disse, vou proteger quem não tiver proteção. E as obras, em geral, deles foram todas encaminhadas segundo essa orientação. E mais, outra preocupação dele, não só quem não tiver proteção, a profissionalização da juventude. no Ipirenga eram doze obras nascidas de José Vicente de Azevedo. Ou porque ele deu terreno, ou porque ele construiu, ou porque ele construiu e manteve. Porque ele não se contentava em construir, mas em deixar bens para determinadas instituições, entre as quais a célula mater é esta casa, a fundação Nossa Senhora Osciladora do Ipiranga. em 1890, José Vicente começou a construção desta casa. A ideia dele, meninas órfãs desamparadas. Então, as ilhas de meninas órfãs desamparadas, Nossa Senhora Osciladora do Ipiranga. Atender as crianças, de preferência, filhas de famílias que já tinham tido certa fortuna, e que depois, por motivos diversos, acabaram perdendo essa fortuna. Então, ficaram nas condições que ele ficou quando morreu o pai. Ou seja, uma dificuldade econômica grande. Logo depois começou a construção de um orfanato masculino, que é o Instituto Cristóvão Colombo, que era o orfanato Cristóvão Colombo. Quem construiu foi o padre José Martetti. O que ocasionou o toque inicial foi justamente numa viagem em que vinham muitos imigrantes italianos e como as viagens eram muito longas, duravam dois meses, três meses, muita gente até morria na viagem. E morreu uma mãe de um bebezinho. E o pai do bebezinho ficou desesperado. Eu faço com a criança, eu vou me atirar no mar. E o padre Marquete, José Marquete, que vinha nessa viagem, ele ficou... disse, não, não, nós vamos tomar conta dessa criança e de outros não. Quando ele chegou em São Paulo, ele se empenhou por fazer uma instituição que abrigasse os filhos de imigrantes italianos. Então foi quando meu avô se encontrou com ele e ele contou a problemática e meu avô lhe ofereceu um terreno grande que hoje é o Instituto Cristóvão Colombo. Na Avenida Nazaré, 470. O que ele construiu lá? Na Nazaré, esquina da rua Bonão do Leito, umas casas chamadas Casas da Providência. Para quê? Para abrigar ex-escravos velhos e doentes. Porque os moços, depois da abolição, conseguiram um trabalho facilmente em fazendas, em antigos patrões, etc. Mas os velhos, doentes, ficaram abandonados. Então José Vicente criou essas Casas da Providência. Mas não tinha quem tomar-se conta. E uma vez, lá na igreja São Gonçalo, lá no centro da cidade, ele se encontrou com o padre Rossi. E ele disse, olha, eu estou com uma obra começada lá, que tem a intenção de atender os idosos escravos. e precisaria de uma congregação religiosa. O senhor saberia de alguma? Ele disse, ah, sim, tem uma congregação religiosa nova das irmãzinhas da Imaculada Conceição, em Santa Catarina. Então mandou três irmãs. O padre Rossi mandou três irmãs. A madre Paulina e mais outras duas que vieram para São Paulo. E começaram, então, a atender os escravos, os doentes e tal. Depois a congregação foi ampliando e precisava de mais coisas. E, afinal, meu avô deu o terreno para a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, que fizeram aí a casa-mãe. Então ele permitiu, depois, se fizesse um colégio, aí não ficou mais para os escravos, ficou sempre para a população geral. Em 1905, ele inaugurou um grande pavilhão na Avenida Nazaré, esquina da rua Moreira de Godói. e esse pavilhão seria o primeiro pavilhão de um hospital infantil. Ele daria o nome, ele deu o nome para esse pavilhão e daria o nome do hospital Dom Antônio de Alguarenga, que foi um bispo mártir falecido poucos anos antes. Ele foi um bispo muito bom e visitava muitas doenças e acabou apanhando uma, não sei se foi febre tipo óido, que foi uma doença, uma epidemia e morreu. Ele era muito amigo desse Dom Antônio de Alguarenga. Então ele construiu o prédio que ia ser o hospital Dom Antônio de Alguarenga. Mas por motivos vários não aconteceu de ficar no hospital. E quando o Instituto Padre Chico passou, o atendimento aos cegos passou a ser aqui no Ipiranga, dependeram lá e vieram para cá, ele deu aquilo, mas continua a placa lá. Hospital Dom Antônio de Alguarenga. Só que não é mais aí. Aí, quando a tia Carmelita fundou a clínica infantil do Ipiranga, ele se usou, mas com a condição de você estar em um hospital com o nome de Dom Antônio de Alguarenga. Que é o que acontece hoje. Aqui no Ipiranga não havia grupo escolar. Em todo caso, por isso ele construiu aqui atrás, na Avenida Nazaré, esquina da rua Moreira de Godói, construiu um edifício que é o grupo escolar São José. Ele fez, então ele pagava as professoras de todos os anos, a diretora. Eu também fui aluno do grupo escolar São José, que teve muitos milhares de alunos. Uma das instituições que foi o Colégio São Francisco Xavier, que ele deu, foi justamente para atender, fazer a propagação da Igreja Católica, da religião católica entre os japoneses. Então, com a provincial dos jesuítas, ele conseguiu, ele ofereceu um terreno para, enfim, seria para a educação dos japoneses sem a intenção de que houvesse vocações religiosas e realmente aconteceram algumas. A lembrança que eu tenho é de ter sido um grande modelo para a família toda e para muitas gerações. Não é só a obra em termos da bondade, do desprendimento, do empreendedorismo, da inteligência, mas eu acho que para a família fica muito o norte e o modelo. Eu acho que todos nós temos como um exemplo, um antepassado que foi realmente um exemplo para todos nós. e sempre pautado na vida cristã. E a gente percebe que a gente é um elo de uma correntinha enorme, de uma corrente muito grande e que ele foi o princípio disso tudo. de uma correntinha, a gente Amém.